Olá pessoal, meu nome é Diego, eu sou aqui do canal LGIM Hoje eu trouxe esse produto, porque já tem algum tempo que a gente vende dele Alguns clientes que entram em contato, querem saber da qualidade do projetor Esse é o Tomate MTR7007, está aqui na caixa a especificação dele Eu vou falar rápido aqui de alguns detalhes que o aparelho tem E fazer aqui um pequeno teste demonstrativo Para você ter um mínimo de noção da qualidade Lógico que em vídeo não dá para você fazer comparação Só vendo mesmo para ter uma melhor noção Aparelho muito bom Eu já fiz alguns testes com ele, já usei ele Eu acho ele bem completo pelo preço que ele está sugerido O distribuidor dele é aqui no Brasil mesmo, fica em São Paulo Então assim, é um aparelho bacana A gente nunca recebeu reclamação desse produto E eu me animei e vou fazer um vídeo dele agora Demonstrando rapidinho aqui, falando algumas funções e o básico que ele tem Eu já coloquei ele aqui num tripé Ele já está posicionado e ligado aqui Aqui do lado direito dele tem o cabo de força Aqui em cima tem o menu com os comandos dele Os comandos básicos Aqui atrás tem saída de som Ele tem alto-falante Mas dá para colocar uma caixa de som nele Aqui no lado esquerdo dele Tem entrada VGA Tem entrada de fone de ouvido E tem a ver se eu quiser amplificar aí um som nele Tem como colocar um som Tem também entrada HDMI Aqui E tem duas entradas USB Inclusive eu vou passar um filme agora Um pequeno clipe Usando o pendrive O celular não está querendo focar Mas tem um pendrive aqui Detalhes do produto São 800 lumens Aí a potência da lâmpada dele Que é de LED 800 lumens em LED E projeção até 120 polegadas Eu já coloquei ele numa parede de mais ou menos 4 metros E ele pegou uns 80% da parede Então assim Acredito que seja mesmo uns 120 metros Que no manual desse que o aparelho tem Eu vou dar Vou acionar o filme aqui Na caixa dele Vai um cabo de áudio e vídeo Acompanha pilhas E acompanha também esse controle aqui Controle dos comandos E tem essa tampa da lente Vai o manual Vai um card do fabricante Está aqui desse lado Beleza Manualzinho Ok, vamos lá então Ele está ligado aqui Eu estou com as luzes acesas Ele está mais ou menos em 1,15m de distância E Essa projeção que vocês estão vendo Tem mais ou menos 80cm por 50cm Dá para me afastar em mais 2 metros de distância Aqui dessa parede Lógico, ela não é muito grande Vocês estão vendo Não é uma parede muito grande Mas daria para aumentar Muito aqui Essa projeção Eu vou apagar a luz aqui Para você ter uma melhor noção Estou com 3 lâmpadas acesas Aqui no ambiente E Dá para ver ainda Imagem muito bem Eu vou apagar aqui Beleza Apaguei todas as lâmpadas E vou dar o comando Aqui no controle Para dar um play Aqui no No meu vídeo Dá para ver que é alguns granulados Da imagem Mas esse é o É o celular Eu vou aproximar Para você Para você ver Os pixels Que são bem pequenos Porque a qualidade dele é muito boa Vou aproximar aqui Essa é a qualidade Do projetor tomate 7007 O produto que a LG distribui A gente comercializa ele É uma demonstração E rápido Para você ter uma noção Da qualidade do produto Para você cliente LG Que tem alguma dúvida Pode entrar em contato Com a gente Se você está vendo Esse vídeo É que a gente passou o link Ou você que viu Aí no YouTube Por curiosidade Se gostou Deixa o like Vídeo básico Demonstração simples Aí do produto É isso aí Muito obrigado Para você que assistiu E Falou Tchau Tchau Tchau, tchau.